Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 4 de agosto. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o assassinato do compositor Fernando Alberto da Silva, de 53 anos, conhecido como Fernando Magarça. O sambista foi morto a tiros na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, nesta última quarta-feira, dia 3. A morte teria sido provocada por causa de uma discussão no trânsito, próxima à estação do BRT Magarça. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados por volta de 14 horas e 15 minutos, mas ao chegarem ao local, já o encontraram sem vida, ao lado do próprio carro. Fernando era bastante conhecido no meio musical carioca. Ele compôs músicas para cantores como Zeca Pagodinho, Alcione, Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor. Agentes do Ministério Público e da Secretaria de Meio Ambiente realizaram nesta quinta-feira, dia 4, uma operação para demolir construções de alto padrão de um loteamento clandestino na estrada Roberto Burlemax, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Esta é pelo menos a segunda vez que a Prefeitura atua na região. Em 2018, o Executivo Municipal chegou a realizar a primeira ação de demolição no local. De acordo com as investigações, o responsável pelo condomínio vem ignorando desde 2014 vários embargos, advertências, notificações e multas, desmatando a região e furtando a água do Parque Estadual da Pedra Branca. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre quem era o responsável pelas casas. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que até esta última terça-feira, dia 2, 190 casos de varíola dos macacos foram confirmados no estado. Além disso, 88 pacientes seguem a investigação. Desses, 11 são considerados prováveis. Outros 129 casos foram descartados. O PROS decidiu apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de acordo com a informação divulgada pela Fundação Perseu Abramo. A oficialização da negociação foi feita após reunião entre o presidente do PROS, Euripe de Júnior, e o coordenador de programa da campanha de Lula e presidente do Perseu Abramo, Aloysio Mercadante, e o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, nesta última quarta-feira, dia 3. Segundo relatos, o PROS indicou que, com o apoio a Lula, a indicação do coach e influencer Pablo Marçal para concorrer à presidência será retirada em convenção nesta sexta-feira, dia 5. Com isso, a chapa Lula-Alckmin conta agora com o apoio de oito partidos. PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL, Solidariedade e PROS, além de setores do MDB e do PSD. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima noite a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!